Tatuei a bunda da minha amiga. Sim, gente, isso aconteceu ontem de madrugada. A minha amiga Nath apareceu na minha casa e ela queria tatuar a Betty Boop na sua coxa. Gente, me perdoem pela gravação que ficou horrível toda hora aparecer na minha cabeça, mas foi o que deu. O desenho era esse, mas ela queria que eu fizesse algumas alterações, como cortar a metade do corpo e botar asinhas de demônio. Eu gostei porque foi tudo uma novidade pra mim. É a primeira vez que eu faço em pele humana uma tatuagem desse tamanho. É a primeira vez que eu desenho numa pessoa a Betty Boop. Mas eu me diverti e isso que importa. Por incrível que pareça, magicamente, na hora da finalização do desenho do cabelo, eu tirei a carranca da frente da câmera. E agora eu tava limpando a tatuagem pra finalizar. E a tatuagem ficou assim. O que vocês acharam, gente? Esse é o projeto no começo e essa é a arte final. Mas não acabou por aí, meus amigos. E depois disso, ela pediu pra eu fazer esses arranhões na bunda dela. Sim, eu tatuei uma bunda. E é só isso que eu posso mostrar aqui, senão eu vou levar um bloqueio. E também tatuou esses três emojis no pescoço. Eu tava me cagando de medo. Já eram quase cinco horas da manhã e aí ela pediu pra eu fazer essa carta de Tarou, os amantes. O decalque ficou a coisa mais linda do mundo. E ficou assim.